Por que você é contra a reforma da Previdência? Nessa série de vídeos, o MBL Francisco Beltrão vai tentar desconstruir todos os argumentos que a esquerda está usando para ser contra essa importantíssima reforma. Somando os maiores devedores da Previdência hoje, chegamos aí a um número de mais ou menos 450 bilhões de dívida. Porém, muita gente fala, olha aí, tá resolvido o problema da Previdência. Mas vamos pegar esses 450 bilhões, vamos diminuir do déficit, vamos aí fazer as contas e chegaremos à conclusão de que pagará um ano, um ano e meio, no máximo dois anos de déficit na Previdência. Beleza, cobramos os grandes devedores. E daqui dois anos? Daqui três anos vamos fazer o quê? Claro, nesses dados não está se excluindo aquelas empresas que entraram em processo de falência e não conseguem mais pagar essa dívida. O rombo da Previdência, ou seja, o déficit dele, no ano de 2017 foi de 370 bilhões. Esse valor está aumentando ano após ano e os devedores continuam os mesmos, aumentando um pouquinho, pouquíssimo, cada ano. A quantidade de aposentados cresce, a quantidade de gente nova nascendo diminui e a quantidade de tempo em que o idoso vive aumenta cada vez mais. Isso já é um índice alarmante. Isso já deveria ser uma demonstração e deveria ser matéria vencida entre todos, de que precisamos reformar a Previdência, precisamos mudar o estilo de contribuição da Previdência também. Segundo projeções, se continuar nesse mesmo ritmo de crescimento do déficit, em 2060 será gasto 8 trilhões com a Previdência Social. Hoje, no Brasil, se gasta mais de 10 vezes mais em Previdência do que saúde, do que educação, do que segurança, do que assistencialismo. Vamos lá, eu vou trazer alguns dados entre 2011 e 2017. Pra quem tá curioso, eu tô usando esse livro, Reforma da Previdência, Por que o Brasil Não Pode Esperar? Aí do Paulo Taffner e do Pedro Fernando Nery. Vamos lá, os dados são o seguinte, entre 2011 a 2017, a aposentadoria por invalidez cresceu cerca de 4,3%. Esse é o índice menor, o menor índice que cresceu, o menor crescimento entre 2011 e 2017. Porém, a aposentadoria por idade urbana cresceu quase 9%. Se continuar nesse ritmo, o sistema se tornará ainda mais insustentável e entraremos numa crise ainda maior. A Previdência ocupa incríveis 58% dos gastos primários da União. Seguidos aí de 13% para o salário do funcionalismo público, 9% para a saúde, 7% para a educação e 2% para o Bolsa Família. Se somarmos os gastos aí da saúde, da educação e do Bolsa Família, temos aí um total de 18% dos gastos primários. Só a Previdência gasta 58%, ou seja, é insustentável. Se gasta muito mais em Previdência Social do que Saúde, do que Educação. O déficit tá crescendo, a população tá envelhecendo, está vivendo mais, tá nascendo menos gente, expectativa de vida cresce a cada momento e chegamos aí nessa situação de Previdência insustentável. Precisamos reformar. Previdência Social do que Saúde, da educação e 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 da educação. Obrigado.